A nossa sobremesa esta semana é para quem mora em São Paulo ou próximo a São Paulo e pode vir à cidade para acompanhar, para participar da festa do livro na Universidade de São Paulo. É um evento que acontece todos os anos, são dezenas de editoras num ambiente muito legal, umas barracas ali que são erguidas dentro do campus da universidade e é muita gente circulando, muita oferta, preço bom. E aí não é Black Friday não, que é metade do dobro, não. É preço com 50% de desconto, livro com 50% de desconto, romance, ensaios, livros para as crianças, para você já comprar pensando talvez no Natal. Então é uma dica legal, você pode ir de metrô e depois pegar o ônibus circular da própria universidade que te deixa ali na porta do evento. Fica a nossa dica, eu estive lá esta semana, está muito legal, são mais de 200 editoras, 150 mil títulos. Uma boa recomendação, entra primeiro no site das editoras ou na lista do evento e tenta fazer já, assim, separar o que você procura. Você já leva uma listinha e aí na hora também dá aquela garimpada final, olhando os estandes, participando e vivendo um pouco essa festa. Não é uma feira, é uma festa do livro na Universidade de São Paulo. Mais de 200 editoras, 150 mil títulos, é a nossa dica de sobremesa para este fim de semana, sábado e domingo, das 9 da manhã até as 7 horas da noite, no campus da Universidade, no bairro do Butantã, na cidade universitária. É a nossa sobremesa, a festa do livro na USP.